Recebi uma pergunta que é legal aqui para a gente discutir, que é eu tenho 50 mil reais de MRR e recebi uma oferta de uma aceleradora para receber 150 mil reais, vale a pena? Não vale a pena, tá? E não vale a pena porque 150 mil reais não é material suficiente para você fazer uma diferença na sua empresa que já tem 150 mil reais de MRR e vai te comer equity Então por que você faria, né? Por que as aceleradoras fazem essa oferta? Elas fazem essa oferta porque se você só estiver atrás de 150 mil reais não vale a pena mas elas oferecem um pacote de outras coisas, apoio, te ajuda a acelerar, abre um monte de porta e te traz experiências muito específicas que aí sim pode valer a pena Então a questão é, se você estiver olhando só pelos 150 mil reais, essa conta nunca vai fechar Você tem que olhar para esse acelerador e falar Poxa, tem muito mais valor aqui em outras coisas que eles podem me trazer do que os 150 mil reais Aí sim a gente pode ter uma conversa mais interessante de fazer sentido ou não, dependendo de qual estágio Mas volta ao meu ponto do tamanho do CID, né? Uns 150 mil reais é muito pouco dinheiro para você fazer o que vai ser necessário para você chegar no Série A Se você tomar uma diluição grande, você não consegue fazer um segundo CID e você vai ter um problema Ou seja, só vale a pena se você achar que essa aceleradora vai te agregar muito mais do que os 150 mil reais 150 mil reais é só uma forma de eles viabilizarem o contrato e comprar a participação societária Tá aí, tem aceleradoras boas no Brasil, tem aceleradoras muito boas fora também Mas fazer uma aceleradora mediana não vale a pena Vai te custar muito caro esse equity e você vai extrair pouco valor do outro lado Então pensa muito bem quem são os parceiros que você está trazendo para a mesa E se eles agregam algo além dos 150 mil reais Valeu!